Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like e comente aí nos comentários para ajudar o canal. Peço a você também que se puder ajudar financeiramente esse canal, segue aí o número da conta, do Pix, se você puder, qualquer quantia, ajudar este canal, tá certo? Bom, o assunto de hoje é sobre o metaverso, né, voltando. Eu fiz alguns vídeos, fiz dois vídeos, alguns meses atrás, envolvia o que é o metaverso, né, peço que você procure aí no canal, vou colocar acho que os links, vou colocar os links aí do que é o metaverso e também sobre um pastor protestante que fez um culto dentro do metaverso. E agora é a vez da igreja católica, né, agora é a vez de um padre da Rede Vida. A Rede Vida está no metaverso, né, veja aí quem é o padre, veja só como foi essa entrada aí da Rede Vida dentro do metaverso, veja aí. A celebração foi presidida pelo padre Márcio Tadeu. Padre Márcio Tadeu, da paróquia Bom Jesus das Paineiras de Rotoranga, anunciou a novidade da celebração também no metaverso. Hoje é um dia muito especial pra nós, porque nós fazemos a primeira transmissão da Rede Vida de televisão e desta missa no metaverso. Bom pessoal, o que é o metaverso? O metaverso, gente, na minha opinião, essa é a minha opinião, vai ser o ápice da manipulação, o ápice da alienação da humanidade. Hoje, veja o que acontece hoje, hoje as pessoas ficam no celular o dia todo, hoje as pessoas ficam, hoje tudo depende do eletrônico, hoje tudo depende da internet, hoje as pessoas vivem mais na internet do que na sua vida real, mas o metaverso é algo diferente do que você já está acostumado. Porque em vez de você ter o seu aparelho, você vai estar dentro, dentro do mundo virtual, literalmente, tá, literalmente, a sua mente, tá. Como isso? Você vai estar, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, aí eu coloco um óculos virtual, ou alguma coisa, um objeto, como o pessoal está usando, não sei como eles estão usando, mas eu coloco, acho que um óculos virtual, e você fica parado enquanto você vai pra vários lugares do mundo que você quiser. Você pode participar, você pode ter a sua casa virtual, você pode ter o seu cachorro virtual, você pode ter seus amigos virtuais, você pode, você entra num mundo e você fica num mundo paralelo, que nem o metaverso lá da Marvel, né, se você não sabe, veja o que é o metaverso, é outros mundos, né, então você entra num outro mundo, né, um mundo paralelo, criado pelo Mark Zuckerberg lá do Facebook, ele que criou o metaverso. Então, essa é uma tendência para o futuro, né, eu peço a você, sempre quando eu comento sobre o metaverso, eu só peço pra você ver o trailer, pelo menos, ou assistir o filme, Jogador Número 1, ali explica o ápice do metaverso, ali, assista o Jogador Número 1, ali é o metaverso, o que eles querem, eles querem chegar naquele ponto, onde a humanidade toda vive ligada dentro de um jogo, dentro de um mundo virtual, enquanto o mundo real está destruído, o mundo real ninguém mais faz nada. As pessoas trabalham no metaverso, as pessoas se divertem, fazem sexo, comem, bebem, compram coisas, compram coisas pro metaverso, tudo virtualmente, tá, isso aí é uma realidade para os próximos anos. Imagina a loucura, uma loucura, um mundo mergulhado dentro disso, e nós sabemos que a moda pega, nós sabemos, que nem a internet, você está na internet, muitas pessoas vivem na internet assistindo vídeo, assistindo, jogando, fazendo qualquer outra coisa, imagine as pessoas viciadas em internet, como vão ficar quando tiverem em mãos o metaverso, porque por enquanto está aos poucos, mas você vê, algumas pessoas já entraram, pastores, protestantes já fizeram culto, agora a igreja, alguns católicos, né, ou a rede vida, imaginem daqui a alguns anos, pessoas alienadas dentro de um mundo virtual. Eu não acho isso bacana, eu não acho isso legal, porque, inclusive tem pesquisas que falam que vai prejudicar o cérebro humano, que o cérebro vai pensar que realmente está no mundo real. A noção da realidade, a noção do que é realidade, do que é virtual, vai ficar um pouco confusa, que as pessoas vão entrar mesmo, não vai ser um jogo que você vai estar fora aqui, jogando com controle, ou então jogando no celular, não, você vai estar dentro, dentro. Então, esse é o metaverso, o metaverso é uma loucura que vai mergulhar o mundo numa loucura muito grande. Então, rezemos, meus irmãos, não caiam nessa, infelizmente é uma tendência, não temos como controlar, isso vai acontecer, as pessoas vão buscar mais e mais isso. Então, cuidado, vamos tomar cuidado com isso, porque é um mergulho num outro mundo. Aliás, falando em missa, por exemplo, a missa virtual não tem praticamente nenhuma validade, a mesma validade, provavelmente, da missa em casa, por exemplo, assistindo pela televisão, quando você está doente, quando você não pode ir para um certo lugar, ou uma pandemia, quando as ideias estão fechadas. Mas, quando você está saudável, você tem que ir à missa presencial para receber a Eucaristia, estar lá presencialmente. Não tem conversa, não importa onde você se for em casa, dentro do metaverso, a missa tem que ser vista presencialmente, você tem que receber o corpo e o sangue de Cristo presencialmente, a não ser que você esteja doente, ou em situações extremas, como uma pandemia, uma guerra, que você não possa sair de casa. Então, é isso, a grande loucura, e vai virar modinha daqui a um tempo. Vocês escrevam o que eu estou falando, vai virar moda daqui a algum tempo, o metaverso. Hoje, vocês não sabem muito bem o que é. Muitas pessoas vão dizer, meta o quê? É o quê? É isso? Não sei o que você está falando. Mas, daqui a alguns anos, você vai saber e vai até estar dentro disso aí. Escreva o que eu estou te falando. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.